A Isa vai cantar agora? Nós temos o clipe ou é ao vivo? O vídeo, porque gente, é o seguinte, a Isa chegou, tá aqui no estúdio, tá se arrumando, ela aqui arrasou ontem no Canta Comigo Tim, e a gente vai mostrar um trecho aí dela cantando só pra você sentir, sentir o clima. Nossa, que voz linda, cara. Gente, ela tá em casa. Nossa, que voz linda, tá aqui no estúdio, tá aqui no estúdio, tá aqui no estúdio. Ah, não sou a Isa, mas será que eu arrasei também, gente? Isa Silvana no estúdio, parabéns, querida, deixa eu levantar e fazer assim pra você. Obrigada por estar aqui conosco. Imagina. Que demais, hein, a sua apresentação, gostou de te assistir? Foi incrível, eu já tinha visto no Netflix, na verdade, né, umas 30 vezes, daí depois eu vi ali na TV e eu me emocionei, achei incrível. Ai, imagina, né, Isa, como é que foi essa experiência de participar do Canta Comigo Tim? Foi incrível cantar pra aqueles sem girados maravilhosos que a gente admira, né, perfeito, foi uma sensação maravilhosa. Como é que foi, assim, pra você chegar até lá? Como é que foi? Há quanto tempo já que você se inscreveu? Por que você se inscreveu? Acho bacana, né? Até pra inspirar outros artistas mirins que nós temos aqui no Sul. Pois é. Então, eu fiz a inscrição em janeiro, eu acho, então foi uma etapa bem grande, várias seletivas e em maio a gente gravou o programa. Ah, foi em maio, já faz um tempinho, né? Faz um tempinho, né? Muita gente acha que é ao vivo, mas não, é ao vivo não. Não, sim, até porque, não, nesse caso a gente sabe, né, o pessoal até sabe, porque é um programa que envolve crianças, né? Eles têm que cortar bastante coisa também. É uma produção muito grande, né, e chega uma certa etapa que esses realities acabam tendo ao vivo, mas, assim, nessa fase não, né? Mas, daí, então, assim, você fez a inscrição, mandou vídeo e foi lá e foi passando, passando. Foi, foi, foi. Sensação maravilhosa, né, Isa? Foi. E daí, então, você ontem, conta pra gente a sua experiência, então, do programa que passou ontem pra gente, você ficou top 3, é isso, né? 94 jurados levantaram pra você. Pois é. Muito, gente. Sim, foi maravilhoso, né? Além de estar lá, muitas pessoas acham que quando a gente vai em um programa de TV é tudo competição, mas não. Foi incrível, eu conheci várias pessoas maravilhosas, fiz muitas amizades, até que quando a gente entra ali no pódio, muitas pessoas ficam, tipo, ai, meu Deus, tá ali. E eu fiquei em terceiro lugar ali no começo, né? Depois eu saí pro meu outro amigo, que tirou 99, foi maravilhoso, o Miguel. E é isso, assim. É aprendizado, né, Isa? Você acaba não passou pra próxima, né? Mas é um baita aprendizado e uma visibilidade incrível. Eu queria... Tali, o que que tá preparado pra ela cantar aí, pra gente chamar ela? Qual? Running. Dá pra cantar essa? Pode sim. Então, vamos lá, vamos lá. Aperta o play, DJ. Aperta o play. 3. Música else matters now you're not here so where are you i've fallen you i'm missing you where else can i go where else can i go change to you change to you when we turn to dust please don't worry else i got you i got you run it, 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 run it i'm running for myself i'm running, 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 running i'm running for myself i'm ready to face it all i lose myself i'm ready to face it all oh gente dá pra levantar eu não vou mais falar nada nadinha eu vou embora beijo no seu coração porque vou deixar essa menina cantando tá demais demais senta mais um pouquinho aqui pra conversar quero que você termine cantando porque gente demais né que talento desde quando você canta assim eu canto na verdade com três anos eu pedi pra minha mãe pra fazer aula de técnica vocal daí a gente nem entendia direito dessas coisas mas meus brinquedos musicais era sempre musicais sabe pianinho microfone daí com cinco anos eu fiz a minha primeira aula de música olha só gente que bacana né a mamãe tá aqui te acompanhando né sim daí eu comecei a participar de corais daí no que eu tô hoje em dia é o coral show criança feliz ai que é demais que é um baita celeiro né de grandes artistas aqui da nossa região né pessoal da silvia é agora eu tô contato então pessoa quiser te conhecer mais as redes sociais pode falar mas é gente as minhas redes sociais todas assim é isabel silvano isabel silvano botei ali arroba isabel silvano isso ai isa deixa eu levantar porque vou deixar só você aqui no nosso estúdio você vai terminar pode cantar levantar aqui qual você quer cantar agora que o pessoal vai preparar aqui pra ti pode ser deixa eu pensar pode ser a gente tem todo o tempo do mundo aqui né pode ser rise up rise up tá já tá aí preparadinho então tá bom então isa obrigada sucesso você nos orgulhou muito tá e a gente termina o programa assim ó com beijinho no coração vamos lá ó pra câmera ali ó beijinho no coração e agora é com você beijo you're broken down and tired of living life on a merry-go-round and you can't find the fighter but i see it in you so we're gonna walk it out and move and move we go walk it out and move and move and don't rise and afraid don't rise up and not doing a thousand times again and don't rise up run like the waves don't rise up I rise unafraid don't rise up and not doing a thousand times again for you